Alô, alô pessoal, tudo certinho? Estamos aqui para conferir o seu astral na última semana do sol no signo de leão, né? Porque depois ele entra em virgem. Confira aí então, portanto, o horóscopo de 15 a 21 de agosto. Áries. Áries, ótima semana para cuidar da carreira, né? Seguir a sua intuição para aproveitar as melhores oportunidades, principalmente se você trabalha com atividades ligadas à compra e venda, pois estarão favorecidas pelos astros esta semana, perfeito? No romance, sua maior dedicação à relação afetiva vai fortalecer ainda mais a união. E na conquista, Áries, seu jeito ousado, né? Vai te ajudar bastante, tá? É, para saber mais é só navegar no meu site, inclusive para comprar o seu mapa astral em formato de livro. Perfeito? Um beijo para você, Áries. Um abraço forte, saúde e sorte!